Tô vendo aqui um C. Norte e um C? Ah, tá. Norte e Nordeste são os dois lugares que vai mais... Gente, mas que desespero. Ei, eu tô vendo ali, eu tô vendo ele fechando total. Eita, fechou. Eu quero ver, eu quero ver se fechou. Cortando o cabelo do Guilherme, mãe. A mãe cortava nossos cabelos lá em casa, que é só ela que cortava. Fechou, 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 fechou. Ei, fechou. Tá bonito, não tá? Só tem uma pontinha de nada. Nossa, que beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero que você também vê. Eita, virou quase uma bola, o circulozinho de fogo ao redor, né? É. É o primeiro eclipse da minha vida, ó. Nunca tinha visto. Caraca, fechou, perfeito agora. Fechou? Fechou. Bem na hora que eu tô olhando, ele fechou, eu tinha uma barrinha de baixo. Eita. Que massa, olha, só a bolinha no meio. Eu quero ver se tá fechando. Olha aí, olha aí. Rápido, Guilherme, eu também quero. Rápido lá. Olha lá, Guilherme, rápido, 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 rápido. Acho que nem morreu. Vai, vai, vai rápido, amor. Fechou direito. Fechou, bem, bem. Fechou perfeito lá, ó. Perfeitinho, ó. Égua. Muito legal, olha. Certinho, ó. É um anel todinho. Um anelzinho redosto. Que massa, tem a toalha vermelha pequena. Agora eu posso te ganhar. Perfeito, agora ficou perfeito. Ficou, olha aí, ó. Caraca, que massa. Ficou. Eu também quero ver. Ficou. Ei, meu, isso aí. Eu consigo ver. Isso aí. Vou lhe contar o que foi que aconteceu aqui. Qual que é a visão? Isso. Ei. Sobre o Deus, o ciclo que tem, ela é um ciclo de uma aliança, certinho. Aliança do Senhor com a mãe aí, ó. Imagina que está lá, Tirina. Aliança, é o ciclo da aliança de Deus com a mãe. Olha aqui, Gustavo, olha aqui, Gustavo. Olha lá, tá acabando o ciclo de fogo, já, ó. Lá em cima, no cantinho esquerdo, ele tá pegando a última pordinha, já. Ah, é, olha que jeito. É rapidinho, ó, mãe, que passa o ciclo. É uma... A gente pegou o momento exato. O momento tá cortando o cabelo do neto dela. Vem segurar o Januco e o quê, papai, mamãe? Que bacana. O Januco é bonzinho, mas ele tá querendo descer. É, porque ele tá tudo bem. Tá querendo pra lá. Deixa eu esquentando aqui, que eu cheguei atrasado. A Sara, emagreceu, a Sara. Tá terminando, gente. Emagreceu, a Sara. Peraí o quê, a Sara? Uns 5, 6 gramas. Lângre, esse é o mínimo mais danado que eu conheço na minha vida, ó. Danado. Mãe, ele faz questão de tocar o terror. Ele vai dar e de jogo. Ele vê as coisas, se puder, não tem graça pra ele. Mas se ele souber que não pode... Chega e ele olha assim, com a cara assim, ó. Bicho, moleque, é danado demais, doido. Esse aqui é o da Sara. E aí, menino? Já tá, já tá. E agora? Sai a bênção desse tio. Deixa eu abençoar, deixa eu abençoar. Ele beija a tua mãe, tu beija a dele. A Chuvona, a Chuvona. Olha, acabou o eclipse, gente. Começou a bater um toro brabo aqui, ó. Eu vou ajeitar. Eu posso me manhar, aí. Moço, levantou uma ventaninha forte aqui, ó. Ai, meu Deus, a Sara tem mais cheio. Eu tô na chuva aqui, tô na chuva pra tirar foto. Ela pegou... Gente, Sara, pra me engordir... Tira a foto da mãe, aí. A Chuvona, a Chuvona, eu vou lá, assim, ó. Ah, eu tô até filmando, ó. Tira a foto, calma aí, calma aí, calma aí. Tô na chuva, tô na chuva. Tem que cantar parabéns embaixo, que o mundo tá dormindo lá. Tira a tinta de saúde, a gente dorme na hora do parabéns. Cuidado aí, cuidado pra eles esbarrarem no pessoal. Tem muita gente aqui, Angra. Agora chega a hora da treta. Pra quem é o primeiro pedaço do bolo? Nós estamos criando. Angra, eu quero uma faca. Ah, não. Ainda estamos no escuro, que faltou energia, né? Aconteceu o eclipse, no aniversário da mãe. Ventania. A mãe caiu no banheiro, quase se arrebenta. Quase caiu em cima da mãe. Quase que a mãe se aposenta hoje da vida. Tá bom esse bolo? Tá bom esse bolo? O de chocolate é o que a mãe menos desgosta, entendeu? E o primeiro pedaço de bolo, ela se deu a si mesma. Porque é amor próprio, né? E o primeiro pedaço de bolo, ela se deu a si mesma.